Música Então pessoal do Youtube, hoje eu entrei aqui nos meus analíticos, eu entrei aqui no Youtube Que eu tenho que ter as 4 horas assistida de monetização e viralização no meu canal, beleza? E ó, pode ver que tá tudo verdinho, conta Google, Gmail, tudo tá verdinho gente, entendeu? E eu tenho que ter 4 horas assistida no Youtube aqui ó E eu queria estar mostrando pra vocês aí, beleza? Me ajuda aí galera a chegar em mil inscritos, por favor, pro meu canal aí, entendeu? Eu sei que vocês podem me ajudar e eu queria mostrar isso pra vocês Status da conta Geração de receita não ativada Você pode se inscrever para a geração de receita a qualquer momento Para serem avaliados, todos os canais precisam ter, no mínimo 4 mil horas de exibição nos últimos 12 meses e mil inscritos Esse requisito nos permite avaliar adequadamente os canais novos e ajuda a proteger a comunidade de criadores Saiba mais Viu pessoal, preciso ter tudo isso, eu preciso ter o máximo de mil inscritos no canal E preciso que vocês me ajudam pessoal, a assistir o vídeo pelo menos um pouquinho Porque é complicado não ter harmonização, beleza pessoal? Então assista meus vídeos aí ó, ajude o canal William Castro Beleza? São aqui os estatísticas do Youtube, beleza? Vagabundo é tua mãe, seu pai Entendeu pessoal? Me ajuda aí, por favor Assista pelo menos alguns vídeos meus aí no Youtube Eu sei que ainda vocês não olharam isso no seu canal Ajuda eu, por favor Beleza? Me ajuda, por favor Você está me ajudando com o meu canal aí, beleza? Só isso que eu queria falar, o Anderson Nunes tem tudo isso, tá vendo? Virizações, inscrito, beleza? Virizações, inscrito, beleza? Virizações, inscrito, beleza? Burgundy, beleza?